Ela sente sono em alguns ambientes ou perto de algumas pessoas. Também é uma forma de você entender que aquele lugar está em baixa vibração, só que quando a gente já está indo para o sono, é como se eu já estivesse entrando em uma baixa vibração, em uma baixa energia. Então, já é a hora mais que rápida de você falar, opa, vou embora daqui. Se eu estou ficando com sono, é como se o seu combustível estivesse caindo assim. Entendeu? Daqui a pouco você vai fazer o quê? Dormir ali? Não. Não dorme num lugar de baixa vibração. Se recusa, tá bom? Vai dormir lá na sua casa, toma um banho de ervas, levanta esse astral e aí vai ficar tudo bem.